Nada atrapalha nada, todos nós migramos para o mesmo caminho. Na verdade, aumenta a concorrência, mas todas aquelas pessoas que desenvolveram um trabalho competente, com credibilidade, vão continuar vencendo nesse mercado. Haja visto o que acontece quando nós nos deparamos com a questão da informação. Durante muito tempo, a credibilidade hoje ainda é, se você pegar uma pesquisa de confiança, você vai ver que a mídia impressa, ela ainda tem um nível de confiança muito forte diante da população, diante da comunidade. E não é por acaso que são exatamente os serviços de comunicação pela internet, baseados nesses veículos, nesses grupos de comunicação, hoje os que ainda têm maior audiência, porque as pessoas buscam notícia com credibilidade. Quem está entrando na internet agora e que não tem esse respaldo, evidentemente tem mais dificuldade, porque ele vai ter que construir essa credibilidade. Convencer o público de que o que ele está fazendo é correto e é bom, é crível, ou seja, o que ele está dizendo é verdade. Não é apenas uma brincadeira, como muitas das que nós encontramos por aí. Mas não vamos pensar que é uma brincadeira que acontece só na internet não, porque no rádio isso aconteceu, em jornal isso acontece, em televisão isso acontece. Muita gente tratou a mídia sem responsabilidade. Vai vencer nesse mercado cada vez com mais concorrente quem for competente. E aí vai depender do conhecimento do jornalista, do conhecimento daquele que desenvolve conteúdo. E atenção, eu falei do conhecimento do jornalista, não necessariamente daquele cidadão que foi para a faculdade, ficou 4, 5 anos estudando e saiu com o diploma na mão. Tem muita gente trabalhando com conteúdo de forma muito competente, sem jamais ter passado por uma universidade. É um outro recurso. E se nós levarmos em consideração que com a tecnologia de terceira geração que está chegando, e que nós vamos poder baixar vídeo com muito maior velocidade, com muito maior qualidade, em aparelhos cada vez mais móveis, lembrando mais uma vez do aparelho celular, que nós teimamos em chamar de celular, mas que hoje faz uma série de coisas, e que vai virar um monitor de televisão também, a TV online é sem dúvida um caminho a ser explorado. Mas lembrando sempre, com responsabilidade e com criatividade. Se vocês seguirem esses dois caminhos, certamente nós vamos ter um bom resultado. Ou pelo menos, nós vamos dar um passo importante para se ter esse bom resultado. O primeiro lugar já é um bom resultado. Obrigado.